E aí, os Crisfeiros, como é que são vocês, galera? E estamos de volta, meu povo, pra mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje de volta com uma série há tanto tempo que não tem aqui no canal, mano, que é o Bigorna News. E aí, mano, o Bigorna News tá de volta, mano, com muita notícia hoje, gente. Temos muita coisa pra falar. Começando, gente, que se vocês notarem que minha voz tá um pouquinho diferente aí, mano, é porque eu tava doente, mano, essa semana inteira, mano, com dor de garganta, mano, pelo amor de Deus, mano, não acaba. Então não liga não, tá? Era normal, normal, padrão, padrão. Mas hoje, pessoal, nós temos assuntos polêmicos pra falar aqui nesse Bigorna News, gente. Cê tá maluco, mano. Cara, o que aconteceu, velho? Pelo amor de Deus. Talvez a gente tá presenciando o fim das MobVotes, cara. Mano, tem muita coisa que eu quero falar com vocês, mano, na moral. Mas vamos começar com notícia boa, pessoal, porque o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é sobre nossas dublagens, pessoal. Cara, fiquei muito feliz que a gente conseguiu postar aí todas as dublagens bonitinho, cara. Algumas até no mesmo dia, mano, que saiu lá na versão original em inglês, a gente conseguiu dublar e já postar bonitinho aqui no canal, cara. Fiquei muito feliz que vocês também curtiram bastante aí. Gostei bastante de ler os comentários de vocês aí falando da dublagem. Quem que vocês iam votar, que estão achando dos mobs, tá ligado? Foi muito divertido. E a equipe também adorou fazer, cara. A gente até fez uma dublagem ao vivo, mano, lá no canal da Sangu. E foi muito divertido, pessoal. Vou tá deixando o link aí pra vocês, tá? Pra vocês darem uma confida, se vocês tiverem interesse aqui, pra ver como é que é os bastidores. E, galera, outra coisa também muito da hora aconteceu também é que a Mooncase reagiu à nossa dublagem, cara. Foi muito legal. Eu tava assistindo o vídeo dela aqui. Porém, o nosso amigo BigornaCraft, grande BigornaCraft, esse cara aqui, passem no canal dele. Ele fez dublagem do pinguim, do tatu e do caranguejo. Mas, antes de tudo, obrigado Bigorna pela dublagem. Ficou muito legal. Fiquei muito feliz dela reagindo, cara. Foi uma... Nossa, a equipe inteira ficou tipo... Meu Deus, gente, ela reação. Foi muito legal, velho, a reação do pessoal quando eu mandei ela no nosso grupo dos dubladores. Mas, cara, fiquei muito feliz que ela reagiu. Também vou estar deixando o vídeo que ela fez aí na descrição, ok? Pra vocês poderem ir lá conferir. Oh, que feliz que eu tô com esse projeto. Deu certo, mano. Eu adoro fazer dublagem. E me dá muita inspiração ver que vocês também curtiram aí os episódios que saíram aí no canal, né? Por isso que nós vamos sempre fazer, enquanto ainda tiver MobVolt... Enquanto ainda tiver MobVolt, nós vamos dublar aqui no canal pra vocês com a melhor qualidade possível, mano. Muito obrigado. Falando nisso, sobre as próximas dublagens que vão sair aqui no canal, pessoal. Como eu já tinha falado pra vocês antes, né? Antes de tudo, eu até falei lá na comunidade. Nós não vamos dublar a live inteira esse ano, tá? Porque o ano passado, mano, foi muito trabalho. E eu postei, tipo, dois meses depois, tá ligado? Não fazia o menor sentido. Então eu não vou dublar não, mano, porque é perigoso eu sumir de novo, né? Nunca se sabe aí, né, mano? Nunca se sabe. Porém, quando eles revelarem quem ganhou a votação, nós iremos dublar quem ganhou, né? Revelando ali todo mundo juntinho, né? Como eles fazem na live. A Agnes ou algum dev pega lá o papelzinho e mostra assim... Ah, quem ganhou aqui foi o Karangejo. É, Karangejo! É tipo isso, mano. É tipo isso, tá ligado? Acho que eu posso até usar esse áudio aí já. Acho que eu já posso até usar esse áudio. Precisa nem chamar ninguém. Já tá pronta a dublagem, mano. Já tá pronta. Mas é isso aí, gente. Fora isso, nós também estamos dublando aí os shorts, né? Que eles postaram dos três mobs, né? O narrador de luta livre, tá ligado? Muito bacana. Eu acho que hoje já saiu o terceiro episódio, o terceiro e o último episódio. Dubladinho bonitinho pra vocês, tá? Vou tá deixando na descrição também. Cara, eu preciso até notar que eu falei que eu vou deixar tanto link na descrição, mano. É o link da Sangu, o link dos shorts dublado, o link da Moncase, o link pra vocês se inscreverem e o Jorge. Pronto. É isso, mano. Mas beleza, então, pro próximo tópico, pessoal, que eu queria falar com vocês é que nós temos novas informações dos mobs da votação, pessoal. Oficiais da Mojang, ok? Basicamente, pessoal, lá na versão de celular do Minecraft da China, eu nem sabia que a China tinha uma versão exclusiva do Mine, mano. Que isso? Brabo demais. Mas, basicamente, tem essa área aqui, onde tem votação anual, né? Como vocês podem ver, aqui embaixo nós temos os mobs, que, se a gente clica no botão detalhes, tem mais informações do que eles passaram nos vídeos, ok? Vamos passar pra isso. Primeiro mob, caranguejo. Os caranguejos têm mãos enormes e parecem, ao mesmo tempo, simples e charmoso. Ocasionalmente dão um tchauzinho, né? Balançam as mãos, assim, tipo, dando olá para os jogadores e para outros caranguejos com suas mãos enormes, né? Com suas garras enormes. Os caranguejos podem perder a sobraço grande. Ou seja, isso já confirma que nós não precisaremos matar os caranguejos para poder pegar esse novo braço, né? Esse novo braço especial, que nos dá o efeito de colocar blocos à distância, né? Bem da hora isso daí, pessoal. Será que o braço cresce de novo? A gente pode fazer uma farm, tá ligado? Ou é uma coisa de uma vez só, tá ligado? Que você vai lá, clica com a tesourinha... Isso deve machucar o caranguejo, não deve, mano? Agora parando pra pensar, tá ligado? Maldade, né, mano? É. Hum, não, não, vagalume não pode, porque é venenoso pro sapo. Mas cortar o braço do caranguejo, tudo bem, tudo bem, mano, normal, padrão, padrão. Aí não tem problema, não, tá tudo certo, tá tudo certo, mano, tudo certo. Com ela, nós poderemos alcançar grandes distâncias enquanto quebramos e colocamos blocos. E, cara, isso é inédito, pessoal. Eles não tinham falado que essa garra servia pra quebrar blocos também, cara. Isso é muito forte, gente. Você tá maluco, é exatamente a garra do Create, cara. Porém, entre tudo e todavia, mano, essa informação foi alterada na versão da China, pessoal. Removendo essa parte que a gente pode quebrar blocos à distância. Ou seja, basicamente foi um erro lá da equipe deles, né? Eles colocaram isso daí por engano. Então o braço do caranguejo vai servir só pra colocar blocos à distância, ok? Que isso? Gente! Mano, que medo, mano! Caraca! Do lado, amei, amei, amei! Oxi! Meu Deus! Nossa, gelê aqui! O que é isso, cara? Ele está nos observando. Ele está sempre nos observando. Que medo! Mas voltando aqui pro caranguejo, pessoal, nós temos a terceira informação, que é o seguinte. Pode ser alimentado com algas para acasalar. Ou seja, mais um mob que vai ter versão pequenininha, mano. Ah, que fofinho! Muito fofo! Mais um mob com versão pequenininha, cara. E mais uma indicação que nós vamos poder farmar esses mobs, pessoal. Sim, eu peguei um mod de zoom aqui, mano. Eu peguei um mod de zoom enquanto... Facilitar minha vida na edição, né, mano? Tem que facilitar aí, mano. Pro editor precisa de ajuda, mano. Pro editor precisa de ajuda. Próximo aqui é o Tatu. O Tatu dropa um novo tipo de casco. Os jogadores podem usar esse casco para fazer armadura de lobo. A mais recente e adicionada armadura de lobo é ao mesmo tempo legal e bonita. Ela fornece proteção para os seus lobos. Exatamente como armaduras de cavalo. Nada novo, isso daí a gente já sabia, né, padrão. Mas o 3 é bem interessante, pessoal. O Tatu tem uma animação fofa, única, onde ele se transforma em uma esfera. Bom, não uma esfera, não um cubo. Que basicamente é o mesmo que nós vimos aqui no mod do Tatu, né, no mod de teste preview. E nós já sabemos quando isso vai acontecer. Aqui no segundo post que nosso querido amigo traduziu para a gente. Ele diz que o Tatu, quando ele for assustado, ele vai rolar e se tornar uma bola quadrada. É o quê? Como é uma bola quadrada? Seria interessante... Agora eu fiquei pensando, mano, bola quadrada. Será que a gente pode usar isso daí num futebas, mano? Tipo... Tipo, a gente bota um monte de coisa de gelo embaixo, tá ligado? Vai chutando... Ia ser muito errado, mas ia ser muito legal também, mano. Tá aí mais um ponto positivo para o Tatu, hein? Tá aí mais um ponto positivo para ele. Próximo aqui são os pinguinos, pessoal. Nós não tivemos quase nada de informação nova sobre os pinguins. Ele ainda é o pior mob da votação, mano. É triste, mano, é triste eles terem colocado uma função tão ruim para o pinguim, mano. Mas o que nós tivemos nessa lista foi o seguinte. Ele é um anfíbio, como tartarugas e acholotes. Se movimenta de forma desajeitada na terra, mas nada muito rápido na água. Com animações únicas de movimento. Eles balançam e ocasionalmente caem enquanto estão andando na terra. Tipo, fora da água, no caso. A velocidade de nado deles é igual às dos golfinhos. Dois, pinguins na vida real são animais bem sociáveis. E eles também serão assim no Minecraft. Pinguins às vezes se juntam em pequenos grupos para compartilhar um tempo de silêncio. Tipo, eles ficam juntinhos ali, tá ligado? Mas por fim, pinguins podem ajudar o seu barco a andar mais rápido. Isso é feito de uma forma bem interessante e prática. Cara, a única coisa que eu consigo pensar quando ele fala de forma prática e interessante, mano. Vocês estão ligados naqueles desenhos? Deixa eu pegar um barco aqui, deixa eu pegar um barco. Peraí, peraí. Vocês estão ligados naqueles desenhos que os super-heróis pegam e agarram a parte de trás do barco? E começam a nadar muito rápido, empurrando, velho? Eu não lembro na edição qual eu posso pegar para mostrar para vocês. Eu vou ter que dar uma pesquisada bem grande. Mas, basicamente, eles vão empurrando o barco a força do nado deles, tá ligado? E eu acho que vai ser feito dessa forma aqui no jogo, né? Porque nós não temos barcos feitos de blocos, que nem eles mostraram na Minecraft Live, né? Nós temos esses barquinhos que paia, que dão perfeitamente para fazer isso que eu falei para vocês, né? De empurrar assim por trás. Mas a gente também não pode ser muito esperançoso, né, mano? Porque é a Mojang, no fim das contas, né? No fim das contas é só a Mojang, mano. Provavelmente eles só vão colocar, tipo, o barco encantado assim, tá ligado? Tipo, com efeito de poção, ele só vai andar mais rápido, basicamente, tá ligado? É padrão Mojang, mano, padrão Mojang. Não pode esperar muito também, não. Mas agora, pessoal, mano... Chegou a hora, cara, chegou a hora. Gente, vamos falar de polêmica, mano. Vamos falar de polêmica, mano. Chegou a hora da polêmica, gente. Mais de 300 mil jogadores clamam, pedem incessavelmente pelo fim do Minecraft Mob Volt, pessoal. Tudo começou lá no TikTok. Cara, tem até conta, velho. Meu Deus do céu. Gente, tá muito forte isso daqui, cara. Onde, basicamente, os jogadores estão falando que a Mob Volt tem que acabar, pessoal. A gente não deve votar em mobs, em animais, que já deveriam estar no jogo, tá ligado? Pinguim, tatu e caranguejo são mobs que a gente vai encontrar só em certos biomas. Ou seja, independente da votação, independente de qual mob ganhar, o impacto no jogo, em geral, não vai ser afetado, pessoal. Porque, tipo assim, se eu nunca for pro bioma de mangue, não vai mudar nada no jogo, tá ligado? Não foi igual no Phantom, que foi em 2018, eu acho que foi em 2018. O Phantom mudou tudo no jogo, pessoal. E isso foi uma votação interessante. Mudou nessa forma de jogar o jogo, tá ligado? E aquela votação tinha vários mobs muito legais. Mobs que iriam nos incomodar no Nether. Mobs agressivos, né? Mobs agressivos, eu acho que são mais impactantes em si do que animais fofos mesmo, né? Mas, o que o pessoal tá falando é que a votação precisa acabar, cara. Entre aspas, eu não quero votar em pinguim, caranguejo e em tatu. Eu quero todos, tá ligado? Eu quero todos, meu. Eu quero todos. E tá todo mundo postando com essa hashtag SMV ou StopMobVolt. Onde eles postam várias imagens, tipo, imagens de revolução mesmo, tipo assim. Imagens super pesadas, pessoal. Tipo, palavrões pra todo lado. Boicote na Mojang, tá ligado? E, cara, tá muito forte essa hashtag. E o pessoal tá realmente fazendo uma revolução no jogo, pessoal. Eles começaram um abaixo-assinado pedindo pare a MobVolt. Coloque um fino desperdício de boas ideias. E, cara, olha só isso, mano. 314 mil pessoas já assinaram isso. E, com certeza, a Mojang já viu, mano. Será que eles vão fazer alguma coisa quanto a isso? Será que eles vão cancelar a votação, mano? Porque, no fim das contas, a votação é feita pra gente, né, velho? É feita pra poder engajar a comunidade do Minecraft. Não pode ser animais descartáveis. Como é que eu posso dizer isso, mano? Não pode ser animais... Animais que já deveriam estar no jogo, tá ligado? Tem ideias muito boas. Já teve vários mobs e várias ideias muito legais que eles acabaram descartando, né? E nunca mais voltou pro jogo. Eu até salvei aqui no TikTok e a gente pode assistir junto. Peraí, peraí. Aqui, do nosso querido Artilo. Se isso continuar, o Minecraft vai acabar. Desde a primeira votação onde o Phantom foi adicionado, a galera já ficou muito decepcionada. E mesmo as votações sendo de biomas, como a de 2018 e de 2019, e sendo atualizações legais e que agregaram, de certa forma, os outros biomas que a Mojang prometeu consertar posteriormente nunca foram mexidos até hoje. É isso que eu tô falando pra vocês, pessoal. Nós, jogadores, nós queremos que tudo que eles mostraram seja adicionado no jogo, cara. Porque como o nosso querido amigo Artioli, eu acho que é assim que fala o nome dele, falou, eles prometeram que iriam atualizar os desertos, as savanas, posteriormente, e até hoje nada foi mudado, pessoal. Ou seja, realmente eles estão desperdiçando boas ideias. E é isso que esse abaixo-sinário está pedindo. O fim do desperdício de ideias. O link vai estar na descrição se você quiser assinar isso daqui, cara, e fazer parte dessa história que tá acontecendo aqui, pessoal. Porque eu acho que isso vai mudar as coisas, pessoal. Ou pra bom, ou pra ruim. Porque eu vou apresentar pra vocês uma outra visão dessa coisa, pessoal. Eu acho que isso pode dar muito ruim, pessoal. Essa revolta que tá tendo toda pode ser tipo um tiro no pé, tá ligado? Porque a Mojang, gente, eles... Vocês lembram da 1.20? Quantos mobs eles adicionaram na 1.20, cara? Dois mobs na 1.20, pessoal. A versão inteira foram dois mobs. E um deles foi da votação, cara. Ou seja, eu acho completamente impossível. Não, não, não completamente, né? 90% de certeza que eles não vão colocar os três mobs na votação no jogo, pessoal. Porque a filosofia deles é que eles têm que colocar um mob que seja tipo super customizado, com animações incríveis. E que eles têm que colocar a interação com todos os mobs, com todos os blocos. E que isso dá muito trabalho, que não sei o quê. E não dá pra gente fazer... Gente, não dá pra gente fazer todos os mobs. Infelizmente, pessoal, não dá pra gente fazer. Mas, enquanto isso... Enquanto isso, a equipe de modders já lançou os três mobs, tá ligado? Já lançaram os três mobs, cara. É desculpinha, Mojang. É desculpinha, cara. É desculpinha da Mojang. Mas, como eles já falaram isso antes, eles podem pegar e mandar essa daí pra gente. Onde eles só cancelam a votação e não colocam mais nada sobre isso, pessoal. Isso é uma coisa que pode muito acontecer, gente. Por isso que eu tô muito receoso contra essa... Contra essa revolução que tá rolando no Minecraft, pessoal. A gente não sabe como a Mojang vai reagir com isso. E eu acho que vai ser assim até a votação. A Minecraft Live desse ano vai ser uma divisora de águas pro futuro do Minecraft. Tô com medo, mano. Tô com medo do que vai vir por aí. Mas, enfim. Agora, pra minha parte, tipo... Pra minha pessoa, mano... Eu ficaria muito triste se parasse com a votação. Porque eu adoro dublar, cara. E, mano, foi muito estranho. Tipo... Porque eu sou meio que uma porta-voz da Mojang, né? Com as nossas dublagens. Aqui o canal é mais ou menos uma porta-voz da Mojang em português, né? Tipo... Na dublagem. E, cara, pra mim, pessoalmente, foi uma sensação muito ruim. Quando todo mundo começou a falar... Parem com a votação. Porque a gente fez um projeto muito legal aqui com a dublagem. E, tipo assim... Ninguém quer ver, tá ligado? Todo mundo fica com raiva. Todo mundo que vai ver vai ficar com raiva. E vai falar, tipo... Ah, pra que eu vou participar disso? Se você, tipo... Tá ligado? Vocês entendem meu ponto de vista, mano? Eu não sei explicar pra vocês, mas... É um sentimento estranho estar do lado de lá também, tá ligado? Um grande momento da Mojang. Um grande momento pra gente revelar todos esses mobs. E, tipo, o pessoal... Ah, não quero saber. Bota todos, tá ligado? É uma sensação ruim que dá vivenciando o lado de lá, né? O lado que tá postando o conteúdo pra vocês, tá ligado? Mas, no fim das contas, quem vai resolver é eles. Eu espero que gere algo bom com isso. Pra que o nosso querido joguinho continue por aí por muitos mais anos, né? Mas, agora, pessoal, passando pro nosso próximo tópico... Cara, eu quero ir pra outro lugar, né? Cansei desse mato aqui, mano. Cansei desse mato, velho. Cansei desse mato, velho. Agora, pessoal, o que eu queria falar com vocês é sobre Hopelands. Yeah! Vocês viram, mano? Oh, meu Deus, eu tô muito ansioso. Gente, pra quem não viu, recentemente aqui no canal eu postei uma carta que eu recebi lá no mundo de Hopelands, pessoal. Não posso entrar muito em detalhes, ok? Mas, basicamente, pessoal, Hopelands é uma série de survival multiplayer. Onde mais de 40 criadores vão se juntar com voice chat pra gente jogar e descobrir toda a história de Hopelands, pessoal. E eu tô muito ansioso. Mano, eu tô muito ansioso. Mano, eu tô muito... Eu tô muito... Mano, eu tô muito ansioso, cara. Gente, dia 15, depois da nossa cobertura da Minecraft Live, vai começar a nossa saga no Hopelands. Gente, eu vou estar fazendo live aqui tanto no YouTube quanto na Twitch, ao mesmo tempo. Eu tô tentando configurar isso daí. Se não der certo, eu aviso vocês. Então, seja lá onde você preferir assistir aqui as lives. Cola lá no dia 15, depois da Minecraft Live, que vai começar algo incrível, pessoal. Mano, eu tô ficando sem voz já, mano. É tanta empolgação que não dá conta, mano. Não dá conta. Vou ficar sem voz de novo, gente. Vou sumir do canal por mais três meses, mano. Segura aí, mano. Mas é isso, meu povo. Vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve aqui no canal. Deixa o gostei. Ativa o sininho, bailando, pra não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Falou. Fui.